Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vou responder as perguntinhas. Eu deixei uma foto aqui na comunidade, dando pra vocês deixarem as perguntinhas que eu ia responder vocês, né? Então, bora lá. São bem poucas perguntas, mas enfim, espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Antes de começar, já vai deixando o seu like, tá bom? Seu comentário e assiste o vídeo até o final. Então, aqui estão as perguntinhas, olha só. Não foram tantas, mas tem algumas. Então, bora lá. Gisele Bento Gomes. Ela perguntou, boa tarde, Fernanda. Você trabalha no quê? Vai continuar gravando vídeos de dieta? Adoro seus vídeos. Beijo. Um beijo. Então, eu tô trabalhando no mercado. E se eu vou continuar gravando vídeo de dieta é um pouquinho difícil. Porque eu saio cedo. Aí eu tenho duas horas de almoço, dá pra gravar até o almoço, mas aí o café da tarde eu tô lá, eu como lá. E janta em casa. Mas eu acho que eu não vou gravar. É, Paula Souza. Oi, Fernanda. O seu serviço é todos os dias? Qual horário? Sim, é todos os dias. De segunda a sábado. Aí tem uma semana que sim, eu vou no domingo e outra eu não vou, tá? O horário eu saio sete e meia e saio sete horas da noite. Às vezes acontece um pouquinho mais tarde, mas é difícil. E dia de domingo é seis e meia, quando eu vou até meio-dia. E no sábado, gente, é seis e meia. Até às sete, né? Tali é vinte e um. Tá gostando do novo emprego? Tô gostando sim, gente. É cansativo? É um pouco cansativo quando tem que ir até um domingo, né? Que daí pega oito dias, né? Beijos. É a Débora Loureiro. Você tem uma boa relação com a família do seu marido? Então, eu não converso com muita gente, sei que eu converso também há pouco, gente, sabe? Eu não sou muito assim de puxar a conversa, mas... Enfim. Naelle Paula. Como é a sua relação com sua filha? Boa, né, gente? É boa. Ela é pequenininha ainda também, né? Mas, enfim. A gente não tá ficando tanto junto, mas que fica o dia inteiro fora. Mas é boa. Soraya, seu marido trabalha em quê? Então, ele trabalha na fábrica, mexe com roupa. Ele é da parte do Travete. Rafael Flores. Parou a dieta? Então, no momento, eu não tô seguindo o cardápio. Não tô, assim, sabe, gente? Na dieta. Mas pretendo voltar, né? Ele falou que sua alimentação... Então, pra falar a verdade, gente, minha alimentação tá um pouco ruim. Eu tô comendo, assim... Então, eu tô comendo, assim, o básico. Eu chego cansada e fico com preguiça. Falar bem a verdade pra vocês. De cozinhar alguma coisa, de fazer aquela comida, sabe? Mas eu preciso voltar a fazer, né, gente? Aquela comida, né? Saudável. Tô comendo o básico. Então, minha alimentação não tá muito boa, não. E, Ana Carla, você parou com a sua dieta? Então, no momento, como eu falei pra vocês, eu não tô fazendo. Tô comendo o básico mais rápido, que eu tô cansada de a gente chegar e fazer, sabe? Essas coisas, assim. Aí, eu acabo comendo o básico mesmo. Mas é isso. Até que teve algumas perguntinhas. Então, responde pra tirar a dúvida de vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixa o seu like aí, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.